Cacá, deixa eu mostrar aqui, ó, que chinelinho lindo, Jesus, adoro, amo, deixa eu ler aqui a carta, querida Raquel, é também, ó, escrita com a letrinha da fã, adoro quando vem assim, é, desejo muito sucesso em sua vida, que essa sua fase seja o início de algo maior, pois você merece o melhor, espero que esse presente, é, abrigue, é, alegre seu dia e faça você se sentir especial, tenho tantas coisas pra escrever, mas hoje, é, vou resumir a isso, com amor, Mara, é, é, como é, Cacá, aqui? Vosmica, Vosmica, deve ser estrangeiro esse nome, lindo esse nome, Mara Vosmica, Mara, obrigada, meu amor, amor, agora sim, meu pezinho vai ficar bem quentinho, graças ao seu presente, beijo, meu amor. Gente, agora deixa eu abrir aqui o presente que a Bela mandou pra mim, aqui, ó, meu irmão, peraí, deixa eu abrir aqui, coloca aqui, coloca aqui, tá, gente, que coisa delicada, olha que coisa linda, um pontinho de luz, olha que lindo, que delicado, olha que fofo, gente, amei, Bela, obrigada, meu amor, obrigada, lindo, mamãe amou. Gente, agora sentei aqui pra, pra, o último pacote que eu abri aqui de hoje, tá, olha só, gente, olha só, o que que é, não é pra mim? Osana, 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 manhinha, olhacente, manhinha ganhou presente, ganhou pijama, que coisa mais linda, que coisa mais fofa, olha só, ó, vou ver quem mandou, deixa eu abrir aqui, tô procurando as coisas aqui, segura aqui, segura aqui, segura aqui pra mim, segura aqui pra mim, deixa eu mostrar isso aqui, Gabriel, gente, tem até pra Gabriel, tem pra Gabriel também? É uma família inteira, Gabriel, vem cá, Laleu, minhas fãs mandaram um presente pra você, ó, olha, abre aí, Laleu, ganhou presente, Cacá tá com ciúme, Cacá, tá triste, tá, que lindo, filho, agradece, filho, Tamo junto, ó, Cacá, você também ganhou, Clara, Clara, Cacá, tu ganhou pijama também, filha, agradeça, filha, obrigada, eu sou tão feliz abrindo coisas e ganhando coisas, Olha, Laleu, já vestiu, menino, que chique, tô pronto, agora eu dormi, dormiu, partiu cama, hein, filho? Ficou lindo, filho, que elegância, deixa eu ver quem mandou, olha, pra mim também veio, eu ganhei, olha, pantufa, cor de rosa, que lindo, o que é isso? É de viagem, ó, gente, que lindo, com o meu nome, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, eu também, ganhei, eu também, eu também, ó, aqui, ó, eu também, com o meu nome, lá, 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 e deixa eu ver quem mandou, olha as fãs que mandaram, gente, deixa eu mostrar aqui, ó, eu adoro quando elas mandam fotinho aqui, ó, gente, a família inteira ganhou presente, quem mandou foi União da Cheira, olha cá, olha a carta linda que eles fizeram pra mim, me chamando de campeã, hein, gente, coisa mais linda, no pódio escolhido pelo público, você nunca saiu do primeiro lugar, ó, coisa linda, agora deixa eu mostrar as fotinhas das minhas fãs, olha só, olha as fotinhas das fãs, eu vou mostrar todas elas do União da Cheira, olha, depois eu vou ler os nomes, tá, gente, que eu tô precisando usar óculos agora e eu não consigo enxergar, olha as minhas, que linda, olha, gente, União da Cheira, Nicole, Nicole já conhecia, olha, todas elas são da União da Cheira, tá, olha minhas fãs, tem mais fãs, gente, tem mais fãs.